Esse campeonato brasileiro, a gente sabe que ele vai ser um pouco peculiar. Quem ainda não parou pra pensar nisso, para pra pensar. Cara, basicamente a elite do futebol brasileiro tá na Série A. E não, não costuma ser assim. Em muitos momentos a gente viu grandes times na Série B. Só que agora, pela questão da SAF, por N fatores, tá todo mundo na elite. E uma parada é você jogar contra o Atlético Uniense, bem organizado, competitivo. E outra parada é você jogar contra o Vasco. Mesmo que não seja um grande momento do Vasco, o contexto potencializa sempre o confronto contra o mais tradicional, maior, enfim. O jogo que vai passar na televisão, o jogo que vai passar na TV a cabo. Isso não é desvalorizando o movimento que acontece hoje no futebol brasileiro. Mas é constatando o óbvio. Eu defendo cada vez mais um futebol nacional. Mais nacional. Eu acho que tem que ter grande time do Paraná, grande time do Centro-Oeste, grande time do Norte, grande time do Nordeste. Eu acho que isso vai fazer o futebol brasileiro ser cada vez melhor. Ainda é um futebol brasileiro extremamente concentrado nos centros que, historicamente, você tem ali o futebol mais forte do Brasil. Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre. Mas a gente já vê essa mudança. Mas, mesmo assim, explicando aqui tudo o que eu estou querendo dizer, o futebol brasileiro ainda tem ali seus principais clubes, seus principais centros. E para o Atlético eu acho que vai ser muito bom, cara, esse campeonato grande. Porque o campeonato brasileiro, quando ele virou um campeonato de pontos corridos lá em 2003, a gente não sabia como ia acontecer. Ainda era uma questão nova para o futebol brasileiro como um todo ter que lidar com o campeonato de pontos corridos. A gente foi começando a entender, foi começando a entender, foi vendo que o elenco fazia diferença, foi vendo que o início e o final dos campeonatos são fundamentais para quem quer conquistar o campeonato. Só que a gente ainda tem um ponto que o campeonato mata-mata, ele permitia mais surpresas, né? Eu nem que eu considere o Atlético uma surpresa ou não, mas, assim, se tu para para pensar as últimas edições de campeonato mata-mata, você teve, por exemplo, o Santos de 2002, foi uma baita de uma surpresa. O próprio Atlético de 2001, São Caetano de 2001, sabe? Aí tu vai para a Portuguesa de 96, tu vai para clubes que não eram considerados tão fortes, clubes que não eram considerados favoritos, eles tinham oportunidade de chegar numa posição de realmente brigar por título. Já num campeonato de pontos corridos isso é muito mais difícil. Então você tem que ter constância, você tem que ter irregularidade, você não pode perder pontos de bobeira. É um campeonato que te desafia muito mais em certa parte. Ele pode parecer chato, ele pode parecer monótono, mas é um campeonato que te provoca a competir a longo prazo, sabe? E, assim, por que esse campeonato de times mais fortes, ele pode ser bom para o Atlético? Porque pode ser um campeonato, velho, que o Atlético, ele encontre o que ele busca no Campeonato Brasileiro na maioria das edições e acaba não achando, e acaba não achando. Porque o Atlético, repito aqui, e eu vou bater nessa tecla até o clube melhorar, é um time de jogos específicos. É um time que cresce em questões pontuais, ele. Não é um time que tá semana sim, semana sim, entregando pra caralho, competindo pra caralho. Muito pelo contrário. É um Atlético, quando entende esse cenário de ser um cenário mais monótono, de ser um cenário mais acessível pra ele, é um Atlético que costuma cair de desempenho. Isso é muito doido, cara. Porque, na teoria, contra os times mais fracos, contra os times mais acessíveis, o que você teria que apresentar? Você teria que apresentar uma facilidade maior, um domínio maior, mas com o Atlético ao contrário. Porque é um Atlético mais motivado pro jogo grande, porque é um Atlético que, ele é um bom time. Ele é um bom time tanto contra o Cuiabá quanto contra o Fluminense. Mas, ele se parece mais disposto a mostrar que é um bom time contra o Fluminense, contra o Grêmio, contra o Inter, contra o Atlético Mineiro. É uma questão muito interna. E é uma questão também de ser um clube que ainda tem algumas limitações. É um clube que não tem o elenco mais longo, não tem o elenco mais caro. E é natural. Você vai medindo até onde você pode chegar. Você vai dosando até onde você pode chegar. E eu acho que, nesse cenário, o Atlético vai bem. Ele sabe jogar no momento certo o melhor possível. Eu lembro ano passado, quando a gente vinha naquele momento de queda, no Campeonato Brasileiro, e todo mundo tinha uma apreensão muito grande como seria semifinal, final de Libertadores. E o Atlético foi lá. Cara, pode não ter ganho a competição, mas jogou muito. Só que, assim, eu quero ver um Atlético fazendo o Campeonato Brasileiro mais seguro. Eu quero ver um Atlético fazendo o Campeonato Brasileiro melhor do que as últimas edições foram, sabe? Então, por isso que eu falo. Eu acho que esse campeonato de mais jogos grandes, ele vai provocar o Atlético ser melhor sempre. E essa falta de provocação, em muitos momentos, faz o Atlético cair. O Filipão, ele falou muito bem ano passado sobre isso. Falou, cara, como é que eu vou chegar pra esses caras e falar que 38 jogos são os jogos mais importantes, são os jogos da vida dele? Até porque não são. Tá? Até porque não são. Você tem ali jogos de dimensões diferentes. Mas aí eu vou abrir aqui o calendário do Atlético no Campeonato Brasileiro. Tinha que ter preparado isso antes, peço desculpa. Mas... Quero falar pelo menos os próximos cinco jogos do Atlético no Brasileirão. Abrindo aqui o GE. Um é Fluminense, óbvio. Aí o próximo, depois do Fluminense, é Galo fora. Tá? Aí depois é Flamengo em casa. Depois é Inter fora. E depois é... Coxa em casa. Então, cara, é uma sequência que o Atlético vai ter que se é um elenco ambicioso de verdade, que se é um elenco que gosta de jogo grande de verdade, deve estar babando por essa sequência. Como vocês falam, em Curitiba, é uma sequência muito tesão pra quem gosta desse jogo pegado, desse jogo disputado. Cara, assim, e eu acho que... O Bernardo Silva, na saída do Bayer e City, ele falou uma parada muito interessante. Perguntaram pra ele sobre o jogo e tal, ele respondeu o seguinte. Cara, eu trabalho desde criança pra viver momentos como esse, pra estar em jogos como esse. E eu acho que o jogador do Atlético, de alguma maneira, ele tem que ter um pouco essa mente, essa cabeça. Cara, você se fodeu muito pra chegar até aqui. Tu vai jogar no Maracanã, na Baixada contra o Flamengo, no Mineirão contra o Galo, no Beira Rio contra o Inter, e você não vai jogar o 100%, você não vai jogar o máximo que você pode, tem algo errado. Eu entendo que você tem que focar em jogos pontuais, você tem que dosar. Mas eu entendo também que, se você opta por esse caminho, quando chega o jogo grande, você vai ter que se matar no jogo grande. E não necessariamente a gente vai ganhar todos, ou vai ganhar a maioria. E eu também não quero um Atlético invicto em 38 rodadas. Mas eu quero um Atlético competindo. Porque a partir do momento que o Atlético compete, ele tá muito mais próximo da vitória do que do empate ou da derrota. E o Atlético, ele é um time muito bom. Ele não é um time que se resume a competir, que se resume a correr atrás da bola, se resume a disputar. É um time que sabe jogar, tem material humano, tem capacidade técnica pra ganhar jogos. Aproveitar esse momento ocelante do Inter, aproveitar esse momento de instabilidade do Flamengo, ir pra cima do Galo novamente, e dosando, e mudando a escalação, e fazendo revezamento. Mas esse campeonato, ele vai sempre te exigir muito. Aí você tem que entender se você vai estar sempre disposto a dar uma resposta foda, ou se você vai estar mais, assim, focado nas Copas, ignorando a importância que tem um campeonato brasileiro, rapaziada. Mas essa provocação constante, é algo que eu acho que o Atlético vai se sair muito bem sucedido a longo prazo. Pelo menos é a minha expectativa, valeu? Estamos juntos, é nóis, tá? É nóis, é nóis, pra caralho. Eu e vocês, porra, vamos juntos até o fim. Eu e vocês e a KTO também, aqui, ó. KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Know the odds.